Está no ar o Semana 13, o podcast do PT. Bem-vindas e bem-vindos à nossa 12ª edição. Eu sou Larissa. E eu sou Iago. No programa de hoje, vamos falar sobre a mobilização contra a reforma da Previdência, marcada para o dia 1º de maio, os cortes do censo do IBGE e muito mais. Aproveite e compartilhe o podcast com suas amigas e amigos. Vamos espalhar o Semana 13 e fortalecer ainda mais a resistência. Bora lá? Bolsonaro está determinado a acabar com a aposentadoria dos brasileiros e brasileiras. O governo ofereceu 40 milhões de reais em emendas para cada deputado que votar a favor da reforma da Previdência. São 40 milhões para cada deputado que optar por acabar com seu direito de aposentar. Enquanto isso, o povo fica sem emprego. O Minha Casa Minha Vida vai parando. E esse desmonte da aposentadoria já foi até aprovado na Comissão de Constituição e Justiça na Câmara. Na terça-feira, 49 deputados votaram pelo fim da sua aposentadoria e 18 defenderam seu direito de aposentar. Mas para tentar frear esse retrocesso, vamos todos e todas as ruas na grande mobilização que acontece no 1º de maio em todo o Brasil. No Dia do Trabalhador, nada mais justo do que defender os direitos do povo. Participe você também dessa luta. Chame os amigos e convide os colegas para se juntar a essa grande mobilização. Procure aonde será o ato no seu estado contra a reforma da Previdência. E pelo direito de se aposentar. O ministro Paulo Guedes quer passar a tesoura nas verbas para o censo do IBGE de 2020. A pesquisa, que é feita a cada 10 anos, teve corte de 25% no orçamento previsto. Um enorme retrocesso. O censo existe desde 1872 e é a única pesquisa que alcança todas as casas do país. O objetivo do IBGE é contabilizar, por exemplo, quais os lugares são mais afetados por determinada doença ou em que localidades mais crianças estão fora da escola. Pelo censo, dá para saber também quais os grupos de pessoas que sofrem mais com os baixos salários. Aí fica a pergunta. Como criar políticas públicas para combater problemas sociais sem investir nas pesquisas que nos fazem ter os dados? A tesourada de Paulo Guedes só quer dizer uma coisa. O governo Bolsonaro não está nem aí para os problemas do Brasil. É um desprezo a luta pela igualdade social. O matemático e professor da Escola Nacional de Ciências Estatísticas, Paulo Januzzi, também criticou o corte. Para o Estado que não pretende ser um Estado que fiscalize trabalho infantil, que identifique bolsões de pobreza, que esteja preocupado com desigualdade, então talvez um Estado que não tem ações proativas nesse sentido precisa de muito menos informação. Não faltam juristas, cientistas políticos, professores e especialistas para denunciar que a prisão de Lula é injusta e tem motivação política. Mas, na última terça-feira, o Superior Tribunal de Justiça reduziu a pena e seguiu com a decisão em manter, como encarcerado político, o maior presidente da história do país. Sem crime e sem prova. A injustiça contra Lula é a injustiça contra o povo brasileiro. É um ataque à luta pelos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras e ao maior legado de conquistas sociais. É hora de dar um basta à perseguição à Lula. Vamos juntos e juntas, nas ruas e nas redes, defender a liberdade de Lula. Por isso, fique ligado! São Paulo vai ecoar um grande grito por justiça no Festival Lula Livre, que será no dia 2 de junho e não mais no dia 5 de maio, no Vale da Angabaú. Coloque na sua agenda e junte sua voz ao som pela liberdade. O Brasil é um dos piores países do mundo em representatividade de mulheres em espaços políticos. Para mudar essa realidade, o projeto Elas por Elas 2020 foi lançado nacionalmente nesta semana. O objetivo é seguir firme na luta pela participação das mulheres na política, estimulando candidaturas femininas em todo o Brasil. Segundo a secretária nacional de mulheres do PT, Anne Caroline, o projeto quer aumentar a presença das mulheres nos espaços políticos, já no ano que vem. O projeto Elas por Elas já é um legado das mulheres do PT. E foi uma primeira experiência que nós fizemos para as eleições de 2018, e que agora, olhando para 2020, faz necessário que a gente comece o processo de organização das mulheres antes, fazendo mapeamento, identificando os possíveis potenciais, e a nossa meta é eleger o maior número de vereadoras e prefeitas em 2020. O Semana 13 de hoje está chegando ao fim. Não se esqueça de compartilhar o podcast com as companheiras e os companheiros. Enviem os links pelo WhatsApp, divulguem nas redes sociais e mandem para a sua família também. Obrigada por estar mais uma vez com a gente. Até semana que vem. Beijos, tchau.